Primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores, em especial ao Josinei, pelo convite, pela chance de falar aqui, tá certo? Essa vai ser mais uma palestra, mais um seminário essencialmente de física, tá certo? Então, eu vou falar sobre algum tipo de teoria, um tipo de teoria que a gente chama normalmente de teoria com invariância conforme, e essa teoria, por sua vez, utiliza uma estrutura algébrica, tá, por trás dela, e basicamente aplicações desse tipo de teoria para descrever certos sistemas, que são chamados de fases topológicas, que eu vou descrever em mais detalhes ao longo da apresentação, tá? Então, esse é um trabalho, basicamente, em colaboração com o meu estudante de doutorado, o Rodrigo Corso, e um colaborador, o Carlos Zernaski. Então, para começar, quando eu penso em falar para um seminário de matemática, né, eu penso basicamente em duas coisas, por um lado, é muito interessante essa conexão, essa interação, na verdade, entre diferentes comunidades, que tem uma estrutura, uma certa estrutura, um certo interesse em comum. Então, isso é uma coisa muito produtiva, quando realmente a gente consegue se entender, mas, por outro lado, é bastante difícil achar uma linguagem em comum, tá? Então, o primeiro objetivo do seminário, na verdade, o objetivo principal do seminário, é simplesmente não escandalizar os meus colegas matemáticos, tá, com as coisas que eu vou falar. Essa figura representa bem, pelo menos, na minha cabeça, a diferença entre física e matemática, tá? E, como eu disse, é difícil estabelecer uma linguagem. Eu relembro a história do, há algum tempo, Josinei, vou falar isso rapidamente, ele entrou em contato comigo, porque ele recebeu um aluno da física, e, então, um aluno da física tinha bastante interesse em matemática, então, eles estavam procurando um assunto para fazer essa interseção entre a parte física e matemática. E, nesse dia, eles entraram em contato comigo e me colocaram na posição de co-orientador. Então, a gente discutiu e pensou em falar sobre teoria conforme, e, quando eles me mandaram o resultado do trabalho, eu já não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Mas, de qualquer forma, é uma experiência, foi uma experiência muito interessante, e, como eu disse, quando essas coisas funcionam bem, os resultados realmente são bastante produtivos. Enfim, então, aqui tem, basicamente, a divisão sobre as coisas que eu vou falar. Os três primeiros tópicos, essencialmente, são partes de, mais no sentido de revisão, eu vou ver como que uma estrutura algébrica surge a partir de um tipo de partícula que tem algumas propriedades especiais que eu vou discutir. E, depois, na parte quatro, eu vou, finalmente, falar sobre o trabalho, de fato, que eu tenho me concentrado há alguns anos, tentar descrever um pouco como que a gente pode usar esses formalismos para descrever fases topológicas. E, depois, eu vou fazer alguns experimentados finais. Então, o primeiro ponto que eu quero começar é ver como que a gente pode descrever um elétron e eu vou colocar isso de duas perspectivas diferentes. A primeira delas é como descrever um elétron, como que a gente pensa em um elétron do ponto de vista de física de altas energias. No sentido do modelo padrão. Então, a gente tem uma partícula que é uma partícula fundamental, ela não tem estrutura interna no sentido de que ela é indivisível, ela não é composta de outras partículas. Ela carrega alguns atributos, como massa, spin e carga elétrica. A melhor descrição que a gente tem para um elétron é dada por um tipo de campo, um tipo especial de campo, que a gente chama de campo espinorial, que são campos que têm uma propriedade de transformação bem definida por Lorentz, pelo grupo de Lorentz. Então, ele transforma de acordo com a representação espinorial do grupo de Lorentz. Ou seja, quando você faz uma transformação de Lorentz nas coordenadas do espaço-tempo, esse campo, que tem um certo índice, que é um índice espinorial, ele sente essa transformação de acordo com uma representação do grupo de Lorentz. E, naturalmente, a gente está falando de uma teoria de um sistema, de fato, que vive em três mais uma dimensões, que são as dimensões que a gente vive. E a dinâmica de um elétron é governada por uma estrutura desse tipo, que a gente normalmente chama isso de uma ação. E aqui a gente consegue ver alguns daqueles números quânticos que eu coloquei. Por exemplo, a carga elétrica, que mede, essencialmente, a interação com o campo eletromagnético, esse A-mi, a massa da partícula. Então, quando a gente faz a quantização desse campo, o espectro de partículas são os elétrons, que a gente chama de elétrons. Então, isso captura de uma maneira bem precisa as propriedades físicas do elétron. Então, mais dois comentários, esses índices que estão aparecendo aqui, eles correm sobre as coordenadas de espaço-tempo, e aqui o gamma-mi são o que a gente chama de matrizes de Dirac. Então, essa é a descrição no sentido mais fundamental. Mas, como eu disse, eu gostaria de colocar isso sob uma perspectiva levemente diferente, que eu vou dizer aqui como uma perspectiva de matéria condensada. Então, a primeira coisa, o que eu quero dizer com matéria condensada? A gente pode pensar no comportamento de, não apenas um elétron isolado, como eu estava dizendo anteriormente, mas no sentido de muitos elétrons juntos, como se tivesse muitos elétrons juntos. Isso é o que a gente chama de matéria condensada. Então, sob essa perspectiva, a primeira coisa, a gente está falando do mesmo tipo de elétron, são as mesmas partículas. Mas o ponto crucial é que esses elétrons, devido a alguns fatores, como a presença de interações, então é por isso que eu disse que você pensa que tem muitos elétrons, e eventualmente até a dimensionalidade do espaço-tempo, ele pode se comportar de maneira muito esquisita. Então, eu quero ver como que isso aparece, e o tipo de física e matemática que está envolvido nessa descrição. Então, nesse tipo de sistema, sob essa perspectiva, é mais conveniente você usar descrições efetivas de um elétron, não a descrição de um elétron como uma excitação fundamental, mas uma descrição mais efetiva. A própria dimensionalidade do espaço-tempo é efetiva, no sentido de que você consegue confinar o elétron, por exemplo, ao longo de uma linha, então isso aqui vai ser basicamente o tema central do seminário, ou você pode confinar o elétron para viver em um plano também. E o ponto crucial é que a física é altamente sensitiva à dimensionalidade que você está. Está certo? Então, para a gente descrever esse tipo de fenômeno que eu vou mostrar, a gente precisa de física, digamos, não tão ordinária. No sentido de uma situação extrema requer uma medida extrema. Então, eu vou discutir como que a gente pode tentar fazer isso. Então, eu vou começar tentando descrever efetivamente um elétron. Então, efetivamente um elétron na linguagem de matéria condensada, e eu quero começar tratando o elétron como se ele estivesse vivendo ao longo de uma linha. Então, uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Então, naturalmente a gente pode começar com um sistema não relativístico, que é governado pela equação de Schroeder. Está certo? Então, basicamente aqui, isso representa um elétron livre. E você tem alguns parâmetros. O M significa a massa do elétron, e o Mi é o que a gente chama potencial químico, que ele regula, basicamente, os estados que têm, as excitações que têm energias positivas e negativas. A gente chama isso de superfície de ferro. Então, isso seria o que a gente chama de segunda quantização. A gente começa com o campo de Schroeder e implementa uma quantização em termos de anticonmutadores. Então, isso a gente consegue descrever de maneira boa. o comportamento de elétrons, típicos em matéria condensada. Eu quero focar em algum ponto especial, em alguns pontos especiais dessa relação de dispersão. Então, basicamente, a relação entre energia e momento. E eu quero focar em excitações que têm energia positiva, e são em torno desses pontos aqui, onde cruza exatamente o eixo zero. Então, é justamente nesses pontos que a gente chama de momento de Fermi. Então, você vê que as excitações em torno desses pontos, isso aqui pode ser aproximado por uma reta, se a gente ficar restrito nessas regiões. Então, nesse caso, a relação de dispersão, se você fizer a expansão em torno dos momentos de Fermi, ela é linear. Então, mesmo começando com uma teoria não relativística, se você quer descrever o comportamento de baixas energias, eu vou chamar daqui para frente de baixas energias, essas excitações em torno das superfícies de Fermi, excitações com energia positiva, você obtém, essencialmente, uma teoria relativística, que é sem massa. Então, essa palavra vai aparecer bastante, é gapless, quer dizer que ela não tem um gap de massa aqui. Então, você vê que se você desligar a massa, é essencialmente essa relação que aparece aqui. Como que a gente pode fazer isso explicitamente do ponto de vista da ação? Então, você pode pensar assim, imagina o campo de Schroeder, e a gente decompõe ele em termos de modos de Fourier, em torno, então eu posso fazer assim, eu coloco, eu separo dois momentos, ou duas regiões de momentos, que correspondem a um dos pontos de Fermi, o da esquerda e o da direita. E esses três pontinhos aqui têm os momentos maiores. Então, se você fizer uma simples redefinição de variáveis aqui, você consegue identificar, você consegue extrair esse fator exponencial de menos e kx, e o que resta aqui são o que a gente chama de campos left e right. Isso tem a ver com o sentido de propagação. Então, esse campo, esse pedaço do campo, corresponde a excitações que se propagam num sentido, para a esquerda, e esse daqui corresponde a excitações que se propagam para a direita. Isso pode ser visto, se você substituir, isso na ação original, e truncar essa série, pegar só esses termos mais baixos. É por isso que eu estou colocando uma ação efetiva, e daí a gente obtém dois pedaços, um que se move para a direita, que é esse daqui, e um que se move para a esquerda. Então, a gente termina, basicamente, essa descrição efetiva, mas a gente volta, como se fosse a descrição fundamental, só que sem massa. Então, é isso. Isso aqui é essencialmente a ação do campo de Dirac, relativística em uma mais uma dimensões, e no caso, sem massa. Então, o que eu quero fazer agora é fazer uma abordagem de teoria conforme para esse sistema. Então, o primeiro passo é colocar essa teoria em termos de coordenadas complexas. Então, isso envolve duas etapas. Primeiro, a gente faz o que a gente chama de uma rotação para o euclidiano, e em seguida, eu introduzo coordenadas complexas. Então, daqui para frente, quem era o modo right, eu vou começar a chamar de o campo antiholomórfico, e quem era o modo left, eu vou começar a chamar de campo holomórfico. Mas, essencialmente, eles são identificados. A única diferença é que o psi barra está escrito em termos das coordenadas complexas, e o right e o left estavam escritos em termos das coordenadas ordinárias. Então, o nosso ponto de partida é essa ação. Então, o primeiro passo, a gente vê algumas das simetrias dessa ação. Isso tem um papel crucial para entender as propriedades conformes dela. Então, aqui eu só escrevi essa ação de um jeito que também facilita o entendimento de algumas simetrias, e isso aqui coincide exatamente com a primeira ação que eu tinha escrito para o elétron, em duas dimensões e, no caso, sem massa. Então, você pode escrever explicitamente em termos das matrizes de Dirac, ou pode escrever com as componentes abertas aqui. Então, a gente tem dois tipos de simetrias. Simetrias do espaço-tempo, que tem realizações geométricas, e simetrias internas. Então, eu vou focar nesse momento primeiro nas simetrias do espaço-tempo. Essa teoria é invariante por translações, por rotações, por translações, você vê que não tem nenhuma dependência explícita de coordenada. As coordenadas aparecem só por meio dos campos ou derivadas dos campos. Todos os índices espaciais estão contraídos, garante a diferença rotacional, e não tem nenhum parâmetro dimensional. Então, você tem variância de escala. Além disso, você tem uma simetria óbvia, que é uma simetria interna, que você pode fazer transformações para os setores holomórficos e anti-holomórficos, independentes, transformações de fase. Então, isso é uma transformação de U1. Então, isso vai ter um papel bastante relevante em breve. Essas três condições aqui, essas simetrias geométricas, em duas dimensões, garantem que a gente tem, na verdade, uma simetria aumentada, que é a invariância conforme. Então, é isso que eu vou falar um pouquinho sobre agora, sobre a invariância conforme em si. Aquelas leis de conservação, desculpa, aquelas simetrias, elas dão origem a certas leis de conservação, e a mais importante delas, do ponto de vista da teoria bidimensional, é o tensor de energia momento. Então, a gente vai ver como que isso está relacionado com a invalência conforme. Então, você tem essa lei de conservação, é um tensor que é conservado, e ele está relacionado com as translações. Por causa da invariância por rotações, a gente sempre consegue deixar ele de uma maneira simétrica, nesses índices mini, e a condição de invariância de escala, como a teoria invariante de escala, esse tensor tem uma propriedade especial em que o traço dele é nulo. Então, se esse é o caso, o tensor tem essas propriedades, você imediatamente consegue escrever uma corrente de dilatações, que é da forma que eu construí aqui, e você vê que a lei de conservação dela segue da lei de conservação do tensor de energia momento, e da condição de traço nulo dele. Então, dadas essas propriedades, a gente consegue fazer uma transformação um pouco mais geral, que você faz uma translação que depende do espaço, das coordenadas do espaço e tempo, e se esse parâmetro aqui, se ele for obrigado a satisfazer essa equação, então a gente tem uma simetria generalizada, que é a chamada de invariância conforme. Então, o que é interessante é que, no caso bidimensional, essas condições se reduzem exatamente às condições de Kohlschi-Hiemann para a analitucidade de funções. E a corrente conforme, que está associada com o grupo conforme inteiro, ela pode ser escrita também em termos do tensor de energia momento. Então, no fundo, o tensor de energia momento, ele que desempenha um papel central nas teorias conformes, porque essencialmente ele é o gerador do grupo conforme completo. Com diferentes escolhas, isso aqui implica uma solução para o Epson, os Epsons que satisfazem essa condição, eles têm uma forma bem específica, e você consegue reconstruir todas as transformações geométricas que eu tinha dito antes. Então, o grupo conforme, ele engloba todas aquelas e um pouco mais ainda. O ponto importante aqui é que eu quero chamar a atenção para o tensor de energia momento. Ele, a gente pode pensar sempre nele como o gerador do grupo conforme. O passo seguinte, agora, a gente tem que partir para a teoria quantizada. Partir para a teoria quantizada. Então, na teoria quantizada, agora, a gente vai falar em operadores. A gente pega as componentes do tensor de energia momento, por exemplo, e promove eles a operadores. Então, as componentes não triviais do tensor de energia momento são essas aqui, T e T barra, que é o número de componentes independentes que ele vai ter. E um conceito importante que aparece na teoria quantizada é a noção de um campo primário. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos específicos aqui e vai ficar mais simples isso. Então, uma característica central da teoria conforme é que esses campos primários, eles são campos que eles têm uma transformação bem definida. Por uma transformação conforme, eles se transformam de uma maneira bem definida. Como que isso pode ser codificado na linguagem operatorial? Você pode pensar assim, isso é chamado de OPE, Operator Product Expansion. Basicamente, é o comportamento quando você faz o produto de dois operadores e olha o que acontece quando as coordenadas são muito próximas. Então, é Z próximo de W. Mas o lado esquerdo dessa expressão, ele pode ser entendido como você tem um certo campo e a atuação do gerador sobre ele, ou seja, como que é uma transformação conforme sobre ele. Então, é a atuação do gerador e como eu disse, o gerador é o próprio tensor de energia-momento. Então, essa estrutura de OPE é muito rígida. Então, todos os campos primários eles satisfazem essa estrutura e tem um número que aparece aqui que eu coloquei em vermelho. Isso tem a ver com a transformação basicamente de escala do campo. Então, esse H, ele dá a dimensão do campo e isso sempre é acompanhado de um polo quadrático e o polo simples tem a ver com a translação. A derivada, essencialmente, é o gerador da translação. Então, isso daqui, essa OPE, ela codifica, ele codifica a transformação do campo T quando você faz uma transformação conforme nele, como que é a reação dele. Então, por exemplo, se você fizer isso com o próprio campo que a gente começou lá, o psi, esse daí é um campo primário de dimensão conforme meio. Está certo? Até agora eu falei só do T, mas você pode fazer a mesma coisa com o T barra. Naturalmente, você está falando de um H barra. Então, se você calcular a OPE desse psi com o T barra, você vai ver que ele é regular. Não tem nenhum termo desse tipo, nenhum termo desse tipo. Então, ele tem dimensão conforme zero. Se você pegar a derivada do campo, isso é um campo primário de dimensão três meios e a dimensão conforme antilomórfica dele é zero. Está certo? Daí, a gente pode se perguntar se eu fizer do T com ele mesmo. Se eu fizer uma OPE dele com ele mesmo para ver se ele em si é um campo primário. Está certo? Então, você vê que esses dois termos aqui correspondem, de fato, à parte primária da transformação. E daí a gente lê a dimensão conforme dele aqui, é dois, e aqui está a parte da translação. Só que ele tem um pedaço a mais, que a gente interpreta isso como uma espécie de uma anomalia, que é um efeito puramente quântico. E aqui aparece um número e esse número tem um papel decisivo em teorias conformes. Isso é o que a gente chama de carga central e isso tem a ver com a extensão central da álgebra de Virassouro que eu vou falar daqui a pouco. Mas o mais importante desse número, apesar dos aspectos técnicos, ele, de certa forma, ele é uma medida do número de graus de liberdades conformes a essa teoria. Ou seja, o número de graus de liberdades sem más. Se você tiver, por exemplo, muitos campos fermiônicos, esse número é aditivo. Então, ele vai contando, basicamente, o número de graus de liberdades conformes. Então, para o caso da teoria complexa de fermions que eu mostrei ali, a ação do fermion livre, a carga central, se você quiser calcular o tensor de energia ao momento e calcular essa OPE, a carga central dela é igual a 1. Está certo? Como que a estrutura algébrica emerge dessa estrutura operatorial da teoria quantizada? Ela emerge quando você faz uma decomposição, uma expansão aqui, o que eu vou chamar de mode expansion, uma série de Lohan, e esses modos aqui, LN, eles satisfazem uma certa estrutura algébrica. Então, aquela OPE que eu mostrei anteriormente implica nessa relação. Então, você vê que aqui você tem a parte clássica da álgebra de Virassouro, está certo? E aqui você tem a extensão central dela, que é a extensão que é compatível com a identidade de Jacob. Então, teve um seminário do José Francisco, ontem, ele falou bastante sobre representações da álgebra de Virassouro e como que isso pode ser usado, por exemplo, para calcular expoentes críticos lá, resolver, na verdade, uma certa classe de modelos unitários. Está certo? Eu vou seguir uma estratégia um pouco diferente aqui. Então, eu não vou falar muito de representações da álgebra de Virassouro. Aqui eu estou falando todos para o setor holomórfico, mas para o setor antiholomórfico as coisas funcionam de maneira semelhante. No fundo, toda vez que você tem variância conforme, você tem essa fatorização holomórfica. Então, esses geradores não têm o PE não trivial entre o T e o T barra. Então, eles comutam. Então, essas coisas são desacopladas e a gente teria uma álgebra para o setor antiholomórfico precisamente da mesma forma. Tá bom? Ok. Então, agora, eu quero estender um pouco mais essa discussão e ver como que uma estrutura algébrica aparece, um outro tipo de estrutura algébrica que no fundo tem a ver com as álgebras de Lie e álgebras de Kaxmood, como que elas emergem nessa teoria. Então, a gente pode começar a ver isso a partir de uma pergunta física. Como que a gente pode incorporar spin na descrição anterior? Qual que é o ponto crucial? O ponto crucial é que quando a gente está em uma mais uma dimensões, ou seja, você está ao longo de uma linha, você não tem rotações. E o spin, ele está intrinsecamente conectado com a possibilidade de rotações. Ele é uma lei de conservação que segue de rotações. Então, você não tem o spin, esse grau de liberdade de spin. Então, se a gente quer descrever um elétron, por exemplo, eu tenho que colocar isso de alguma outra forma. Ele não aparece de maneira natural na teoria, porque, como eu disse, não tem rotações. A única coisa que tem em uma mais uma é o que a gente chama de spin de Lorentz. Mas, então, você pode pensar assim, como que a gente pode incorporar esse grau de liberdade de spin? A gente pode incorporar como um índice interno aqui, tá certo? A gente normalmente chama isso de um sabor, uma espécie de um sabor. Então, o que significa na prática isso? Significa que a gente pega aquelas componentes holomórficas e antilomórficas e atribui um índice a cada um deles, e esse índice ele captura, ele corre aqui sobre os dois graus de liberdade do spin e do elétron. É um grau de liberdade binário ali. Então, você pode pensar como parte de uma projeção de spin para cima e uma projeção de spin para baixo ou simplesmente como dois índices aqui. Então, esse I, desculpa, um índice que corre de um até dois. Então, a ação imediatamente ela é generalizada dessa forma. Então, aqui agora a carga, como esses índices estão, eu estou usando a convenção sempre que índices repetidos estão somados. Então, na verdade, a gente tem duas cópias da teoria original que eu tinha. Então, consequentemente, como eu disse, a carga central é uma coisa aditiva, a carga central dessa teoria é o dobro da que a gente tinha antes. Está certo? O que é interessante aqui? O interessante é que ao introduzir essa estrutura para descrever, para capturar o grau de liberdade de spin, a gente automaticamente introduz uma nova simetria. Está certo? Por quê? Antes, a única simetria interna que a gente tinha era transformação de U1. Só que agora, como esses índices estão contraídos e sempre envolve um campo e o dagger dele, você consegue fazer transformações mais gerais. Então, você consegue fazer transformações de U2 para cada um dos setores, holomórfico e antiholomórfico. Está certo? Então, você pode transformar os campos dessa forma, em que essas matrizes são matrizes de U2. Então, a gente tem uma simetria maior do que a gente tinha antes. Está certo? Então, eu quero ver as consequências dessa simetria. Então, a gente pode proceder com a quantização dessa teoria. Então, as regras de comutação, elas implicam na estrutura de OPEs para os campos fermiônicos aqui. Está certo? Então, a única estrutura não trivial de OPE é sempre entre um par psi e psi dagger, ou ao contrário, psi dagger e psi. Se você tentar produzir essas combinações, isso significa que ela é regular, ou seja, não tem termos divergentes, é a mesma coisa para o psi dagger e psi dagger. E aí, naturalmente, a gente pode olhar as leis de conservação que decorrem dessas simetrias internas. Então, aqui eu tenho a mesma corrente que eu tinha antes, que é o U1. Está certo? Então, você pode construir essa lei de conservação, eu vou chamar de J. Então, lembrando que aqui está somado, só que agora você tem uma simetria adicional. Então, a gente pode fazer transformações de SU2. e talvez seja uma transformação contínua, consequentemente, tem uma lei de conservação que, se você calcular essa quantidade conservada usando o teorema de Nader, você obtém essa estrutura. E o que está aparecendo aqui, então, são os geradores do SU2. Está certo? Então, agora o próximo passo é a gente investigar as OPS das correntes, dessas correntes conservadas. Isso é o que a gente se refere como álgebra de correntes. está certo? Então, para o setor abeliano, que é o setor 1, as correntes têm uma estrutura de OPS dessa forma. Isso segue imediatamente das próprias regras das próprias OPS dos campos espinoriais, fermionicos. Você tem uma certa estrutura um pouco mais rica para o setor não abeliano. Então, eu estou colocando alguns números em vermelhos aqui, que é interessante para a gente comparar essas duas coisas. Então, para o caso fermionico, o número que aparece aqui é o 1, mas de uma maneira mais geral, a gente poderia pensar no nível, então, é o nível da álgebra, isso vai, eu vou discutir mais sobre isso em breve, mas para o caso que a gente tem ali é o K, e para um caso mais geral, você pode ter certas constantes de estrutura aqui. para o nosso caso, como é o grupo SO2, essas constantes de estrutura podem ser escritas em termos do símbolo de Levitivita. Então, isso aqui corresponde a uma álgebra beliana e uma álgebra não abeliana. Você vê que aqui tem só o primeiro tipo de termo, porque não tem constante de estrutura não trivial para o setor não abeliano. E essas correntes são desacopladas no sentido de que a OPE entre elas é regular. Está certo? Então, a gente pode se perguntar como que a estrutura algébrica emerge aqui. E a ideia é fazer de uma maneira parecida que a gente viu como que aparece a álgebra de Virassoura. Ou seja, você faz uma expansão em modos de Lohan para essas correntes e aquelas OPEs entre os J e entre os J do SO2 elas implicam certas regras de comutação para o JN para esses modos de Lohan nas correntes. Isso é o que a gente chama de afinização da álgebra original. Está certo? Então, vamos olhar por exemplo aqui no caso não abeliano primeiro. Então, você vê que esse primeiro termo então, aquela OPE implica nessa regra de comutação. Esse primeiro termo ele corresponde ao que normalmente a gente pensaria numa álgebra de D convencional. Está certo? Só que essa álgebra ela pode ter essa extensão central por meio desse termo que é isso que a gente chama de afinização da álgebra a álgebra de Kak Mood ou a álgebra afim isso é compatível com a identidade de Jacob está certo? E você vê o seguinte que se você pegar os modos zero zero e zero esse termo desaparece. Então, você tem uma subálgebra aqui que é essa subálgebra dos modos zeros que isso é chamado de subálgebra horizontal e essa subálgebra ela reproduz a álgebra original do SU2. Então, aqui você tem uma álgebra os modos zeros reproduzem essa álgebra original e aqui você tem a extensão afim também da álgebra abeliana. Como é um grupo abeliano ele tem um gerador só nesse caso um tem um gerador então a álgebra horizontal seria trivial mas a álgebra afim tem a possibilidade da extensão central dela e esses dois setores essas duas estruturas elas são desacopladas ou seja se você calcular como não tem OPE não trivial entre as correntes do U1 e do SU2 isso implica que essas álgebra são desacopladas então agora a gente pode explorar algumas consequências físicas disso o que a gente viu? a gente viu que até agora quando a gente começa com fermions com spin eles transformam de acordo com O2 e essa estrutura O2 ela na verdade ela é quebrada em duas partes uma parte de SU2 que é um grupo contínuo e a outra parte a pelirrana do U1 tá certo? então a estrutura algébrica ela leva essa estrutura do ponto de vista físico isso a gente pode entender como quebrar um elétron então eu vou discutir como a gente pode fazer isso lembra que no início eu disse que o elétron é uma partícula indivisível mas nessa descrição efetiva dele tem essa estrutura de essas U1 que tem a ver com a carga elétrica e o SU2 que tem a ver com o spin elas aparecem estar bem desacopladas então vamos ver algumas consequências a gente pode fazer essa separação de uma maneira bem evidente usando esse formalismo que se chama construção de Sugavara então qual que é a estratégia da construção de Sugavara a estratégia é você relacionar construir algumas quantidades que são tensores de energia momento de fato em termos de correntes é basicamente relação entre tensor de energia momento e corrente o fato é que a gente consegue com as duas correntes o 1 fazer um produto das correntes construir um tensor de energia momento que se refere ao setor 1 e construir um tensor de energia momento que se refere ao setor SU2 e esses são tensores de energia momento genuínos no seguinte sentido se você realmente calcular a OPE entre dois tensores do 1 ele tem a propriedade correta então ele tem a dimensão conforme igual a 2 e ele tem carga central igual a 1 se você fizer o do SU2 com o do SU2 você obtém essencialmente o mesmo tipo de estrutura tem uma parte de carga central 1 e dimensão conforme 2 e se você fizer um termo misto aqui ele é regular tá certo então aí o que que você vê se você pegar o tensor de energia momento da teoria ferbiônica lá você vê que ela corresponde exatamente a essa soma de pedaços aqui essa parte 1 e essa parte SU2 tá e a carga central daquela teoria então ela é distribuída dessa forma né uma unidade de carga central tá na parte U1 que isso daqui tem a ver com carga elétrica e a outra parte de carga central tá distribuída no setor SU2 que isso tem a ver com spin tá e agora eu quero discutir esse mecanismo de separação de spin carga que é uma previsão dessa construção tá então o tensor de energia momento ele essencialmente ele está relacionado com a Hamiltoniana do sistema então a gente consegue escrever a Hamiltoniana de um jeito que fica evidente a separação entre essas álgivas de U1 e SU2 tá aqui eu coloquei algumas eu reintroduzi eu coloquei algumas constantes aqui mas tem uma delas que é muito importante que está em vermelho aqui tá então essa constante dimensional que aparece essencialmente é a velocidade de propagação dos elétrons dos elétrons livres tá e o que é importante é que a velocidade que aparece aqui é precisamente a que aparece aqui tá então você tem nesse ponto a teoria livre ela tem uma separação só que esses modos de carga e modos de espinha eles se propagam com a mesma velocidade tá certo então nesse sentido a gente diz que o elétron ainda está intacto ali tá mas a pergunta é aí se a gente adicionar interações tá o que acontece se adicionar interações e a ideia é que você pode eu coloquei de maneira bem precisa aqui é pensar numa interação é um produto de quatro campos fermionicos qual que é a interação mais geral possível que é compatível com a simetria então eu vou escrever essa interação em termos de correntes então eu estou pensando agora a hamiltoniana tem a parte livre que a gente tinha mas a parte de interação então acontecem algumas coisas interessantes a primeira delas então essa parte aqui jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Velocidade que aparece aqui, ela tem tanto a velocidade original, só que ela tem um pedaço, ela é corrigida por um pedaço que veio da interação. E a mesma coisa acontece para o setor U2 aqui. Tem um pedaço que é o que tinha originalmente, que é exatamente a mesma que essa, e um pedaço que veio da interação. Você vê que se você desligar a interação, esse G4 e G4 linhas são as constantes de acoplamento, você volta nas velocidades originais, e elas são iguais. Mas esse C se refere à carga e esse S se refere ao spin. Então, o setor de carga e o setor de spin. E além disso, você tem outras interações aqui que são diferentes, que acopla modos anti-holomórficos com holomórficos, tanto no setor U1 quanto no setor S e U2. Então, eu coloquei em vermelho esse GS, que dependendo do sinal dessa constante de acoplamento, essa interação pode destruir a invariância conforme, ou seja, ela introduz uma escala de massa ou não. Depende do sinal disso. Então, dependendo desse sinal, a teoria pode continuar gapless, ou seja, sem nenhuma escala de massa e, portanto, invariante conforme. Dependendo do sinal dela, pode quebrar a invariância conforme. Então, isso vai ter um papel importante daqui a pouco. Mas aqui você vê o principal efeito da interação. O principal efeito da interação, ele renormaliza as velocidades dos modos de carga e de spin de maneira diferente. Ou seja, agora você tem esses dois números quânticos que, na teoria livre, viviam dentro do elétron, agora eles se propagam com velocidades diferentes. Isso significa que o elétron foi quebrado e liberou esses graus de liberdade de carga e spin. Então, isso é uma predição, digamos, robusta dessa descrição efetiva. A pergunta que a gente deve fazer é se a gente deve acreditar nisso ou não. Isso acontece de verdade ou não. Então, aqui tem esse trabalho que foi publicado na Science em 2009. Aqui é um dos trabalhos mais emblemáticos, assim, que de maneira experimental foi verificado esse fenômeno de separação de spin carga nesses férmions de uma dimensão. Isso é chamado de Lutiger Liquid, Tomonaga Lutiger Liquid. Então, esse grupo de Cambridge, eles fizeram um experimento em que, de fato, eles mostram que tem uma assinatura bem clara experimental da separação de carga e spin. Então, eu não vou entrar nos detalhes do experimento, mas eu só queria mostrar, essa é uma figura retirada do artigo. Basicamente, eles colocam dois sistemas unidimensionais, são os fios, dois sistemas de fios, um próximo do outro, e isso permite os elétrons passar de um para o outro. E a partir desse mecanismo de tunelamento de elétrons entre os fios, eles conseguem detectar algumas coisas interessantes. Então, aqui no plot, tem basicamente um campo magnético, você aplica um campo magnético nesses sistemas, e o campo magnético interage com a carga e com o spin. E isso, automaticamente, também, quando os elétrons passam de um para o outro, isso gera uma diferença de potencial. O que é importante aqui, aqui, então, é a parte da teoria que eu acabei de descrever. Se você pegar as inclinações dessas curvas, aqui, está vendo, a onda de spin, eles conseguem detectar, e a onda de carga. E a inclinação dessas curvas tem a ver com a velocidade de propagação. Então, essa é a descrição teórica, e esse aqui é o resultado do experimento, que é perfeitamente compatível com essa noção de separação de spin e carga. Então, esse é um resultado, realmente, que é muito interessante, porque você consegue ver uma realização bem concreta, experimental, de um fenômeno físico muito exótico, digamos assim. Eu sei como que é interessante, como que é prazeroso você fazer teoria, mas quando você vê o efeito, uma predição da teoria sendo realizada experimentalmente, isso é muito interessante. Deve ser indescritível, na verdade. Então, agora eu estou entrando na reta final da apresentação, vou falar mais alguns minutos de como que a gente pode usar essas discussões anteriores, esse formalismo que eu mostrei, pra estudar fases em dimensões mais altas, fases em duas mais uma dimensões. Tá certo? Então, o primeiro passo é descrever algumas propriedades gerais. Aqui que é uma fase topológica, em duas mais uma dimensões, algumas propriedades gerais das fases que eu quero descrever aqui. Então, ela tem algumas propriedades da seguinte forma. Eu vou enfatizar a diferença de gapless. Até agora a gente só viu os graus de liberdade gapless lá. Basicamente que são graus de liberdade que não tem massa. Então, eles têm custo energético muito baixo pra ser citado. E um grau gapless é um grau massivo. Então, você precisa vencer esse gap pra poder excitar. Então, uma fase topológica, ela tem basicamente os dois tipos acontecendo ao mesmo tempo. As excitações que estão no bulk, ou seja, no interior do sistema, elas são gapeadas, elas têm um certo gap de energia. Então, isso significa que essas excitações têm uma mobilidade restrita. É difícil você mexer, porque você tem que vencer esse gap pra poder tirar ela do estado fundamental. Então, aqui tem a representação de um dos exemplos mais famosos de uma fase topológica, que é o efeito Hall. Então, os elétrons que estão aqui no interior do sistema, no bulk, eles ficam presos em certas órbitas. Então, é difícil você tirar ele dessa órbita. Então, a gente diz que o bulk se comporta como um isolante. Só que um elétron que está aqui na borda, aqui ele tem uma figura que permite a gente ilustrar como se fosse um certo processo de espalhamento. Ele não consegue fechar essa órbita, então ele acaba espalhando. Então, aqui, enquanto os elétrons do bulk estão presos, confinados, nas suas órbitas, os que estão na borda, eles podem viajar com facilidade. Então, isso significa que esses elétrons aqui têm bastante mobilidade e significa que tem corrente elétrica mesmo correndo aqui na borda. Então, isso é descrito por uma teoria, a teoria de borda, que é uma teoria gapless, uma teoria conforme e como em uma dimensão a menos, então, você tem as duas dimensões do plano, a teoria de borda é uma teoria unidimensional do ponto de vista espacial. Então, a teoria de borda nada mais é do que uma teoria conforme em uma mais uma dimensões. Então, aqui a gente já viu o primeiro elemento, que como que a teoria conforme aparece aqui. Ela é basicamente a teoria de borda desse sistema. E a propriedade mais, talvez uma das mais emblemáticas, é a possibilidade de excitações com números fracionalizados, números quânticos fracionalizados. Tanto excitações do bulk quanto na borda. Então, isso daqui é um efeito claro de interação forte. Então, aqui tem alguns exemplos famosos de fases topológicas que acontecem em duas mais uma dimensões. Eu vou falar um pouco mais sobre líquidos de spin. Então, a pergunta é como que a gente pode usar a descrição de teoria conforme para capturar a física desse sistema além da borda. Eu não quero descrever só a borda, mas eu queria tentar descrever a fase inteira. Então, a estratégia é você fazer uma espécie de uma... A gente pode pensar como uma desconstrução dimensional em que você entende esse sistema contínuo, bidimensional, como um conjunto de sistemas unidimensionais. Então, aqui eu coloquei essas setinhas para indicá-las como se fossem os modos right, left, holomórfico e antilomórfico. E de uma maneira genérica, essas setas indicam interação entre os sistemas vizinhos. Então, vamos chamar isso de sistema de fios, como se fosse um conjunto de fios. Isso aqui corresponde a interações entre os fios distintos. Tá certo? Então, se a gente conseguir fazer essa descrição, isso é interessante por algumas razões. A primeira delas é que a gente consegue, então, colocar esse sistema que tem interações fortes, o que é difícil tratar isso por meio de métodos analíticos, em termos de um conjunto de teorias conformes. Então, nesse sentido, as teorias conformes elas formam os building blocks ali, as pecinhas do Lego lá das fases bidimensionais. E a vantagem disso, principal, é que a gente tem à nossa disposição toda a estrutura de teorias conformes e a bosonização. Eu não falei nada sobre bosonização, mas, eventualmente, se alguém quiser, depois eu posso comentar. Mas o ponto crucial é que, basicamente, esses são métodos não perturbativos, que são difíceis de serem estendidos para dimensões maiores. Então, eles são métodos quase que exclusivamente do caso um mais um dimensional. mas a gente fazendo esse mecanismo de desconstrução dimensional, a gente pode transformar um problema em duas mais uma e em um conjunto de problemas em uma mais uma dimensões. E aqui que a gente pode usar os métodos da teoria conforme. Tá certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Você pode pensar assim, então, esse H0 corresponde essencialmente, então, aqui vamos só ver cada um desses índices. Então, primeiro, o I é o índice de fio. É o índice de fio. Então, ele corre de 1 até 1 n, que daqui a pouco eu vou colocar especificamente. Mas ele corre sobre todos os fios do sistema. Então, para cada fio, a gente atribui, a gente coloca fermions lá em cada um dos fios, aqueles fermions efetivos, e eu vou escolher o grupo de simetria daqui a pouco. A gente viu lá o caso dos fermions transformando com U2, mas a gente pode construir uma coisa mais geral, e depois a gente pode colocar interações. Essas interações, elas podem ser divididas em duas categorias diferentes. A primeira delas são aquelas interações que acontecem dentro dos próprios fios, como a gente fez lá. Eu mostrei no caso da separação de spin carga. Aquilo seria uma interação dentro do próprio fio. Então, aqui é essa que eu estou chamando de intra-wire interaction. mas naturalmente tem que ter interação que acoplam diferentes fios, que o sistema efetivamente ele realiza uma fase bidimensional. Se não tiver interação entre os fios vizinhos, significa que aí você tem não um sistema bidimensional, mas simplesmente um número de cópias de sistemas unidimensionais. E essas interações, aqui eu estou colocando alguns exemplos, mas tipicamente elas podem ser exatamente daquela forma que eu tinha mostrado, que produziu a separação de spin carga. são interações do tipo corrente-corrente. Envolve uma parte holomórfica e uma parte antiholomórfica. E aqui o G é um grupo de simetria genérico. Então, esse tipo de interação pode ocorrer dentro do mesmo fio, por isso que está aqui I e I, ou ele pode ocorrer entre fios vizinhos, entre dois fios distintos, desculpa, coloquei I e J aqui, depois eu vou restringir ao caso de fios vizinhos. Então, vamos ver como que a gente pode construir uma fase com certas propriedades interessantes. Então, eu vou imaginar assim, que agora eu estou atribuindo um conjunto de índices lá aos fermos que vai além de spin, um conjunto de sabores maiores, do que simplesmente um U2. E eu estou escrevendo esse número inteiro aqui dentro como produto de dois números N e K. então a gente vai ver porque que isso é interessante. Então, você pode pensar que agora você tem esse grupo de simetria e só que eu consigo fazer transformações independentes que mexem só no índice que está associado ao N ou transformações independentes que mexem só no K. Tá certo? Então, se você fizer aquele procedimento à decomposição de Sugawara lá, do tensor de energia momento em termos das correntes, esse grupo, a álgebra corrente, a álgebra correspondente dele, ela se quebra nas seguintes composições aqui. Você consegue tirar o pedaço abeliano, tá certo? E no nosso caso, antes, a gente tinha N, por exemplo, igual a 2 e K igual a 1. Então, a gente tinha simplesmente o U1 e com a soma direta do SU2 nível 1. Mas se você tiver mais estrutura, você ainda tem outros pedaços aqui. Então, isso daqui a gente pode pensar como uma generalização da separação de spin carga. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar algumas interações que destroem variância conforme para alguns setores, mas não para os outros. Então, eu vou tentar explicar aqui esse desenho. Então, a gente pode pensar assim, então, vamos entender como que a fase topológica pode aparecer aqui. Conhecer seu professor? Certo, falta 10 minutos. Não, estou terminando já, obrigado. Então, a gente pode pensar assim, eu vou colocar esse sistema de fios com condições de contorno abertas aqui, então, tem um fio em uma extremidade e se a gente prosseguir esse desenho tem um fio na outra extremidade e aqui eu estou escrevendo todos os sabores, todos os setores específicos de cada um dos fios, mas isso aqui corresponde a um fio com vários setores. Aqui corresponde a outro fio com todos os setores. E aqui também a gente pode notar que eu tenho um fio que vive na borda e aqui um fio que vive no bulking. Então, essas duas setas repetidas, desculpa, essas duas linhas repetidas, elas correspondem às partes holomórficas e antiholomórficas. Então, o setor 1, SUK e SUN, todas elas aparecem aos pares porque tem os dois setores. E essas setas aqui, essas linhas aqui, elas correspondem às interações. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou pegando lá o fio e estou introduzindo uma interação entre o que acontece dentro desse próprio fio. Então, essa interação 1 ela envolve interações apenas aqui dentro. Então, eu não coloquei a forma explícita, mas é uma interação que é conhecida como ANCLEP e o que ela faz ela é capaz de destruir a invariância conforme desse setor U1. Então, ela dá um gap para esse setor U1. Aí, eu fiz um raciocínio semelhante com esse setor SUK. Então, está aqui. Então, novamente, é uma interação que acontece dentro do fio. Então, também é uma interação intra-wire e é uma interação do tipo corrente-corrente e essa interação dependendo do sinal do λ2 ela é capaz de dar um gap para o setor SUK. Só que aí, eu estou escolhendo agora a interação inter-wire entre fios vizinhos. Então, você está vendo que pega o setor um dos setores aqui, holomórfico, por exemplo, e acopla com o setor anti-holomórfico do fio vizinho. E esse acoplamento aqui, então, ele é capaz de dar um gap para parte desse setor SUM. E essa interação, então, está colocada aqui. Você vê que ela vai de 1 até N-1, porque aí o sistema é aberto, eu não posso, se eu der um passo a mais aqui, eu vou dar um passo fora do sistema. Então, ele vai até N-1. Aí, você vê o seguinte, tem duas correntes que ficam desacopladas, que tem a ver com essa corrente aqui, que está livre, não tem nenhum fio. Então, o fio da borda, ele tem essa corrente desacoplada, ela não participa de nenhuma interação. Agora, um fio do bulking, está todo mundo acoplado, ninguém fica desacoplado. E você vê, quando você coloca o primeiro valor do I para o fio 1 aqui, quem não aparece aqui é o J barra, do setor anti-holomórfico. do S-U-N. E, consequentemente, no último fio, você vai ter um pedaço holomórfico de S-U-N. Então, esses dois modos aqui não se acoplam. Então, o que a gente faz? A gente escolhe essas interações de tal forma que dá gap para todo mundo que está participando da interação. Então, isso realiza a fase topológica, porque o bulking da fase vai estar completamente gapiado, ou seja, não tem variância conforme nenhuma, todas as excitações são massivas, só que sobra excitações gapless, sem massa na borda, que são descritas por uma teoria conforme. Então, o conteúdo conforme associado a essas duas correntes, eles são as teorias de borda. Então, você vê que a gente tem um resultado interessante, porque a gente consegue descrever, na verdade, uma classe de fases topológicas que são parametrizadas por esses dois números, N e K, que tem a ver com os sabores lá. E, então, aí, o conteúdo conforme das bordas, a carga central das bordas, para um modo do tipo SON nível K, ele, dado dessa forma, você pode calcular isso a partir do tensor de energia momento, das OPS, do tensor de energia momento, e com isso a gente consegue produzir fases muito interessantes. Por exemplo, aqui eu coloquei isso, é um exemplo de um líquido de spin que é análogo a uma fase bem conhecida que acontece no efeito Hall lá, chama a fase de Morrid, se você colocar N igual a K igual a 2. Se você colocar e substituir esses valores aqui, você tem uma carga central que é um inteiro mais meio, tá certo? Só que vocês lembram que o mínimo fermion que a gente começou, ele, ele tinha carga central 1, então, que era um elétron sem spin lá. Então, você vê que aqui você tem uma carga central que é como se fosse um elétron mais metade dele, tá? Então, isso é como que a fracionalização se manifesta nessa teoria, tá? Então, você tem essa fracionalização de números quânticos da borda e também no BUC, tá? Então, o BUC tem essas excitações exóticas que são chamadas de ânions não abelianos, tá? Então, esse tipo de aprocho ele captura muito bem essas propriedades exóticas de fases topológicas da matéria, tá bom? Bem, agora, na verdade, eu gostaria só de encerrar, vou deixar aqui basicamente um cartão que representa bem a eu e o Josilei discutindo o trabalho do aluno dele, tá certo? E gostaria de agradecer, então, pela paciência de vocês, tá bom? Eu passo a palavra para as perguntas aí para quem quiser. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Parabéns pela palestra. Parabéns pela palestra. Parabéns pela palestra. ou eu abro para perguntas, comentários. detalhes? Parabéns pela palestra. Parabéns pela palestra. Boa tarde Pedro, como vai? Olá, muito tudo bem e você? Estou bem, graças a Deus Muito interessante a comparação Dos matemáticos e físicos Principalmente as duas primeiras figuras Que você apresentou Eu acho que captura bem Entendi completamente Ficou muito legal Comparação muito boa E também a boa lembrança que você teve Da nossa orientação e coorientação do Sidney Estava aí presente, agora acho que teve que sair Muito bem lembrado É sempre interessante a gente ter essa interação E daí só explicando Quando retornou o trabalho para você Você disse que daí não entendeu Achei bem legal isso Mas é porque de fato A sua ideia do trabalho Precisava ser transformada Na formalidade matemática Porque era uma dissertação Do programa de pós-graduação Em matemática pura Então teria que transformar E ele se virou, ele teve que se virar Você sabe que Sidney é físico, ele teve que se virar E eu acho que deu resultado Porque daí chegou para você e ficou um negócio diferente É, não, sim, sem dúvida Cumprimos com o que é Escrevemos o que você propôs Mas na forma Matemática pura Então, Pedro, gostei muito Sempre A gente às vezes não entende alguma coisa Mas é muito interessante ver Os grupos de Lee ali As álgemas de Lee Mesmo que na linguagem física Que você vai falando E que os outros professores também falam O professor José Também apresentou O trabalho dele E Embora não entendamos alguma coisa A gente Ver ali A álgebra Ou o grupo de Lee Sendo utilizado Isso é muito interessante E Eu só tenho Duas perguntas Uma Eu já vi uma palestra do Carlos Essa fase topológica da matéria Quando vocês falam fase topológica Você está querendo dizer sobre a topologia do bordo ali Que O-S-U-N O-S-U-N-K É isso mesmo? É essa a ideia? Na verdade Você pode pensar A topologia Ela aparece Enraizada de algumas maneiras Mas De uma maneira Acho que mais direta A ideia é o seguinte Aquelas fases O que elas diferem De uma fase ordinária da matéria? Por exemplo Um sistema magnético Ou um sistema de um fluido Por exemplo A diferença é que Uma fase ordinária Ela pode ser completamente caracterizada Por uma coisa que a gente chama De um parâmetro de ordem local E o significado físico disso É você olhar localmente Você sabe dizer Qual fase Esse sistema está Você está em uma fase ordenada Ou uma fase desordenada Ali O que acontece É que a fase Para você poder dizer Ele não tem padrão de simetria Ou quebra de simetria A Paula vai falar um pouco disso amanhã Mas a ideia É que para você distinguir Entre fases topológicas Você não basta olhar localmente Você tem que olhar globalmente Então é uma propriedade global Então você pode pensar Se você imaginar Um experimento Meio esquisito De colocar Um sistema desse Por exemplo Em uma variedade Fechada Uma variedade Tipo um tórus Que tem buracos O sistema Ele sente diferente Ele se encontra Em fases diferentes Entendeu? Então pode ser A topologia espacial mesmo É claro que é uma caracterização Teórica Mas que é uma caracterização É bastante robusta De fase topológica Tá? Eu não sei se isso esclarece Sim, sim Esclareceu Eu tinha visto A palestra do Carlos Uma vez Ele estava olhando Uma placa Olhando o bordo da placa E de fato Eu acho que é isso mesmo Estou me lembrando agora Que foi essa explicação Que ele deu E mais uma coisa Mais geral Pedro Quando se fala Muito de Dessas transformações Que a física Se interessa Transformações As simetrias No caso As transformações Conformes Que é o que você apresentou O professor José também apresentou É É verdade Que para Para a física As coisas As transformações Devem ser sempre A fim mesmo Ou na física Quando você quer pensar Talvez assim Uma Sei lá Uma super simetria Pode aparecer Transformações Que não são Afins Uma pergunta Meio geral Assim Só por curiosidade Mesmo É Só vamos Pensar Da seguinte forma Eu Talvez não consiga Te dar uma resposta Honesta Sobre Sobre isso Mas o que eu Penso É assim Várias Dessas Propriedades Estranhas Que você pode Construir Principalmente Que usam Formalismo Matemáticos Que aparentemente Eram esquisitos Você pode Ver Quais são as consequências Físicas Disso E ao longo Do tempo Ao longo Da história Mesmo as coisas Mais abstratas Como álgebra De Liga Álgebra De Kakimudi Que parece uma coisa Muito Estranha Você vê que eu mostrei Aquele Resultado Experimental Que isso É realizado De maneira Bem prática As coisas Mais abstratas Que os matemáticos Construíram Isso tem Realizações Bem práticas Ali Então eu Acho que Se você tem Uma estrutura Que é Consistente Do ponto de vista Lógico Do ponto de vista Matemático Que pode ser Ter consequências Não triviais Eu acho Que isso A experiência Mostra Que isso pode Levar a coisas Muito interessantes Então a minha resposta É que Você Vale sempre a pena Investigar Não sei se isso Satisfaz Mas Sim, sim Claro Vindo do físico Para mim Sempre É interessante Porque se a gente Está pensando Trabalhando com uma Coisa matemática Pensando numa Aplicação física Ou numa Motivação física Aí o seu material Não é uma Transformação afim Daí você fica pensando Puxa, será que Vale a pena Continuar investindo Aqui nesse trabalho Essa transformação Não é afim Os físicos Não vão se interessar Por ela Então eu fico Sempre pensando nisso Mas ela me ajudou Me ajudou A continuar pensando Tá 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 certo Pedro Muito obrigado Parabéns Pela palestra Mais uma vez Obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço Pelo convite Obrigado Berenice Obrigada a você Josney Mais alguém Gostaria de fazer Alguma pergunta É só um comentário Que vai na direção Do que o Josney Falou Para nós Professores Para os nossos estudantes É muito legal Ver uma palestra Como essa Que vocês Essas contribuições Pessoas que falaram Sobre aplicações Na física Porque é muito bonito Como você falou Quando mostra Um experimento Prático Também A gente Já se Já vislumbra Já acha Uma beleza Na parte teórica Independente De ter A aplicação Prática Mas a gente Também se Fica Reslumbrado Quando isso Acorre Ou seja Isso é algo Que eu acho Que vale Para todos É muito bonito De fato É o que eu disse É um prazer enorme Fazer teoria Ficar imaginando Como as coisas Funcionam Mas eu acho Que quando Você vê Que isso É realizado Na prática A natureza Realiza isso Deve ser Uma sensação Indescritível Comigo isso nunca aconteceu De eu ter uma predição Que é mensurável Mas eu imagino Que deve ser Uma sensação Indescritível Por isso Eu gosto disso Eu acho Muito bonito Também E admiro Quem consegue Fazer a ponte Entre essa Parte teórica E a prática Isso é difícil É bem difícil É bem difícil Pedro É só você Adquirir um Acelerador de partículas Daí você pode Fazer os testes Pois é Exatamente Eu estou pensando Já encontrar um Pela Amazon Mas acho que Não vai caber Aqui no fundo de casa Sim Então mais perguntas Comentários Senão vamos Abrir os microfones Para agradecer O professor Pedro Muito obrigada Pedro Tá bom Eu te agradeço Obrigado pela paciência Obrigado